E ser um cantor estreante, eu por exemplo, já sou rodado, eu nunca vou tocar com mingau no baixo, vou tocar com o Marcos Klein na guitarra, Caio Mancini na bateria, e tem o Zé Ruivo, é um músico novo, é um novato, pelo amor de Deus, dispensa apresentações. O Zé Ruivo eu acho bacana que no ensaio, ele tá vibrando como se estivesse tocando pro Maracanã com 200 mil pessoas, e é só o ensaio 10 horas da manhã. Eu acho fantástico, acho fantástico, primeiro ensaio de manhã eu já acho uma coisa... Já é difícil, né? Difícil, né? E como é que você concilia a vida de jornalista na Gazeta Esportiva, porque de final de semana você tem que ver todos os jogos, aquela coisa toda? Pois é, na medida do possível eu tô tentando aconselhar, eu vou pro Rio, faço a parceria com a TV Esporte Interativo, comento o campeonato em inglês, e a gente tem procurado marcar os shows, tipo pra quinta, sexta, sábado, à noite, porque aí eu tenho tempo de fazer minhas coisas na TV, e depois fico livre pra cuidar da questão musical e tal. E eu sinto falta quando demora entre um e outro, o espaço e ato entre uma coisa tem sido, pra minha felicidade, muito curto, 15 dias, no máximo. Mas eu já fui picado pela música, é uma coisa que eu não consigo mais me imaginar sem fazer. Que legal, você vai fazer algum show assim, tipo, abertura do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, ali, com aqueles fogos, pegando fogo no papel. Pode até rolar futuramente e tal, mas não, por enquanto não misturamos ainda as boas bolas e tal. Esporte tá o esporte, a música tá a música, ainda não houve nenhum casamento. Quem sabe futuramente pente alguma coisa, mas por enquanto nada. Jornalista de esportes, pratica esporte? Pratica. Quem corre tem uma vida sexual 10 anos mais nova. Cara, eu vou começar a correr agora então. É. Eu tô a correr até. Um cara que tem 50 anos, por exemplo, e corre, a capacidade sexual dele é de um cara de 40. Sério? Sério, isso foi comprovado cientificamente. Cara, eu tô com 46, eu tô com 50, você tem 40, coisa que você tem capacidade de 30 e eu nem 40, eu sei. Parei de correr um pouquinho, então é melhor a gente baixar. Ainda bem. Aliás, esse visual aqui, quem foi que programou a namorada também? É. Ela arruma a casa, é só figurinista, casar que é bom, você não casa nada, né? Você fica fugindo. Tem um dedo, sim, também disso aqui, olha. É, achei meio gay, mas tudo bem. É, no primeiro momento eu fiquei... É, eu sei não. Seu namorada viu essa foto aqui direito antes? É, mas aí eu fiquei sabendo que coisa de gay é... Vende, né? Não, 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 não. Coisa de gay é gostar de homem, não é o meu caso, então eu tô tranquilo. É, tem namorada, tudo bem, se saiu bem. Bem, uma coisa ele não é, não é são paulino, né? Já tá bem, já tá bem. Tá tranquilo, são paulino. Bom, Celso, boa sorte. Enquanto eu vou assinar os discos aqui pra ele, que ele já assinou o meu, a gente vai terminando esse mais um Pé na Porta. É isso aí, muito obrigado, rapaziada. Celso Cardoso, fui. É, é, uma canção pra você não esquecer, vamos comemorar, o amor existe, estamos vivos e temos amigos, quero deixar alguma coisa pra você.